É com grande prazer que eu tenho comigo aqui na mesa da cozinha de gente da nossa, vamos lá dizer, duas senhoras para conversar um pouco já que temos a celebrar o Dia Internacional da Mulher. A minha amiga, a Darlene Manuela Manusha Barros, bem-vinda. Bom dia. E a Carmen Monteiro, que é a primeira vez que está connosco aqui na televisão, bem-vinda também. Muito obrigada. Obrigada por aceitarem o convite de vir aqui falar e vocês estão lindos, mas vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre mulheres, por que não? Pois, esta é uma caixinha de surpresas, não sei qual é as perguntas que vêm aí, mas isso é que faz parte da entrevista, não é? Exatamente, exatamente. Tu falas assim porque tu fazes também entrevistas para a revista Amar, não é? Verdade. Fora as entrevistas de capa, que são todas pré-definidas e temos um critério que vai sempre, mais ou menos, sempre muito de umas para as outras. Começamos pela parte pessoal, depois da parte profissional. Pronto, e é assim que acabamos. Agora aquelas dos eventos são sempre consoante o momento e o evento que é. Não há a cá pensar, porque às vezes a gente pensa que vai acontecer uma coisa e chegamos lá e acontece outra. Então a gente flui, não é? Deixa fluir consoante o momento, a gente faz as perguntas e são sempre uma surpresa. Já, começamos aqui com a Carmen. Eu vou-te fazer uma pergunta. Tu celebras de alguma forma o Dia Internacional da Mulher? Não. Não? Não. Ok, deixa-me então perguntar à Manuela. E tu, Manuela? Como eu já disse anteriormente, para mim o Dia da Mulher é todos os dias. Nós temos que ser firmes e todos os dias estarmos sempre prontas para observarmos o que nos rodeia e estarmos sempre preparadas para que, e não, o que possa vir acontecer. Temos que nos preparar diariamente. Portanto, não é só uma vez no ano o Dia da Mulher. Para mim é todos os dias. É esse o apelo que eu faço a todas as mulheres. É exatamente por isso que eu não festejo no Dia da Mulher. Porque também, apesar que eu não sou uma feminista convicta, sou o QB, quanto basta, porque a mulher, portanto, não sei se sabes, mas o Dia da Mulher foi primeiramente falado em 1909, portanto há 120 anos, nos Estados Unidos, através do Partido Socialista Americano. E foi só em 1917, através da União Soviética, hoje Rússia, que com a emancipação da mulher e com a conquista do direito ao voto, que elas, portanto, na União Soviética, que se conquistou o primeiro Dia da Mulher. E para os outros países é que foram por arrasto, não é? Sim, sim, sim. Portanto, é uma data que já tem alguns anos, mas ainda há outros países hoje em dia que não reconhecem o Dia da Internacional da Mulher. Mas também há muitos países hoje em dia que ainda não reconhecem os direitos da mulher. Exatamente. Como são os países da Arábia Saudita, que têm muitos limites, onde as mulheres, pela primeira vez, em 2018, começaram, tiveram autorização para conduzir. Mas aí é que está. Por exemplo, países como o Irão, eu sei porque tenho conhecimento de uma amiga minha, até o regime ter mudado há coisa de 30, 40 anos atrás, as mulheres tinham liberdade. Pois. Elas eram médicas, elas não precisavam de usar o IJAB, mas com a mudança do regime, pronto, qual é o problema dos regimes? É que cruzam-se sempre as religiões e convicções erradas para impor a ditadura. E pessoas fugiram para aqui. Fugiram para Espanha. Pois, sim, sim. Porque a mulher perdia completamente os direitos que tinha. Foi. Exatamente. Foi isso na altura do Shah of Iran. Do Shah, quando o Shah saiu, não é? Ok. Vamos falar. Há algumas coisas, Manuela, que tu achas que hoje em dia utilizam o Dia Internacional da Mulher para se manifestar sobre a falta de igualdade em algumas partes. O que é que te mais preocupa hoje em dia ainda com assuntos relacionados com a mulher? Ok. É aquela parte da igualdade que os homens ainda querem se considerar superiores à mulher, mas nós, nos últimos anos, temos estado a tentar mudar isso, porque, por exemplo, aparecem logo grandes polémicas, eu não vou mencionar nomes, mas constou-se até, por exemplo, em Portugal há uma rapariga que é uma figura pública que tem um programa português que é o programa da Cristina. É uma jovem que está à frente, está agora na SIC. E o que é que acontece com essa jovem? Ela é muito trabalhadora e tudo o que ela tem alcançado é por mérito próprio. E o que é que acontece? Tem havido lá uma grande polémica em Portugal por causa da ostentação do ordenado que ela está a receber anualmente. E ela foi muito criticada com isso. O porquê? Porque ela estava quase ao nível de certos jogadores que ganham esse ordenado. Portanto, os jogadores, lá está tal coisa, é parte masculina. Podem ganhar. Podem ganhar, ninguém foi contra isso. Vem a uma parte feminina. Portugal ia cair em todo da parte masculina com a jovem. Isto é um pequeno exemplo. Porque ao seguinte há muita coisa que tem que ser mudada. E eu estou confiante que no futuro próximo, já não é a minha geração, não é? Que eu já estou quase na casa dos 60. Não, não, não. Eu tenho muito orgulho de dizer a minha idade e na fechatária que estou. Mas e sentir-me ainda com o meu espírito jovem. Mas o que eu quero dizer é, a nova geração, eu penso que é essas que vão conseguir ultrapassar mais rapidamente o que não foi feito até agora. E como se diz em inglês, God bless them. E tu, achas que essa falta de igualdade entre as pessoas, dos ordenados, é algo que te afeta? Pensas nisso alguma vez? Não penso nisso, porque no dia em que eu pensar, eu luto pelos meus direitos. Quem me conhece sabe que eu não me deixe ficar. Eu enfrento a situação e tento resolvê-la. Que existe, existe. Não sei se tu sabes, mas eu venho da Alemanha. Eu vim daqui há 11 anos, vim parar aqui e vim da Alemanha, onde apesar de ser um país que tem um sistema todo montado para que os jovens, mulheres e homens, se sejam independentes muito cedo, continuava-se a ver isso lá. A diferença, nem que 6 ou 50 cêntimos no ordenado à hora. Mas nota-se isso. A diferença é que em países como a Alemanha, porque eu posso falar da experiência, é que não se fala porque o ordenado é bom. Ah, sim. Pois. Que é o caso que não acontece em Portugal. Pois. Se o país, como Portugal, tivesse uns ordenados mínimos em que fosse bom, que desse para viver, ninguém ia reparar no que a Cristina, neste caso, está a ganhar. Pois. Ninguém ia fazer aquele barulho, que eu penso que foi mais reflexo da desigualdade de ordenados do que o facto de ser uma desigualdade entre mulher e homem. Porque qualquer pessoa que vaga, por exemplo, quando foi a Catarina Furtado, quando ela passou o lume, houve a mesma polémica. Sim, sim. E houve a mesma polémica. E eu penso que há uma grande discrepância, sim, de ordenados, exorbitante, de facto, mas eu penso que houve aquele barulho maior, não pela desigualdade de sexos, mas na desigualdade de ordenados entre o ordenado mínimo e o que ela está a ganhar definitivamente. Pois, e isso também é uma coisa que se pode falar dos políticos também, e das reformas milionárias que recebem. Vamos falar até, falando, desculpe interromper, falando até políticos, até o nosso primeiro ministro, não é, esteve no programa da Cristina hoje. Ah, sim. Ele mais a esposa, exatamente. Portanto, acho que é bonito. Até ele apoiou, e ela foi também tão censurada, porque na inauguração do programa, o professor Marcelo, mas para ela é sempre o professor, Marcelo, telefonou, pronto, tirou um minutinho lá do trabalho dele. Sim, eu vi isso. E pronto, e foi uma grande polémica tudo. E porquê? Porque é que ele não podia telefonar e dar uma ovação de parabéns para incentivar aquela jovem. E quem diz aquela jovem? Outras mulheres. Pois. Mas era na parte da política. Talvez porque ele nunca me telefonou para mim, para me incentivar. Eu também sou portuguesa. E nunca me deu a vir. Eu acho também. Exatamente. Exatamente. Vamos falar de coisas interessantes. A televisão tem mudado muito nos últimos anos, onde há muitos programas só com mulheres. The Housewives. You know, Housewives, California, whatever it is, New York, New Jersey, isso tudo. Esses programas onde é só mulheres. Vocês veem alguns desses programas? E o que é que acham? Eu não vejo. Eu também não. Sou honesta. Não vejo? Eu não vejo por uma razão. Não, mas tenho ouvido falar. Eu vi os primeiros episódios. Sim. E há um... Lá está a discrepância outra vez. Os Housewives, seja Califórnia, seja em Nova Iorque, é entre mulheres ricas. Sim. E eu não me identifico. Elas são todas milionárias. São mulheres que passam a vida a fazer nada. A fazer nada. Cansam-se de passear, cansam-se de tudo. De almoçar, jantar. E não me identifico. Sim, sim. Vim a fazer da classe média. Também é agradável também ver. Sim, sim. Não sei, mas não tenho interesse em ver como é que essa classe vive a nível das mulheres. Eu confesso que eu gosto de ver algumas e elas não se portem nada bem. São horríveis. O dinheiro não é sinónimo de classe e educação. Exatamente. É isso que o programa está a mostrar. Os programas amostram isso. Exatamente. Porque a mim pouco me interessa que tenham milhões e se passam por mim não me dizem boa tarde. Porque a educação fica bem de todo lado. A educação vem de casa, vem de berço e não é um professor que ensina. Pois, é verdade. O professor ensina o ABC e 1, 2, 3 e 2 mais 2 são 4. A educação vem de casa. Não é o dinheiro. E muitas vezes, infelizmente, essas mulheres desses programas já vêm de dinheiro. Já nascem berços de ouro e diamantes. Pois, sim, sim, sim. E o que é que acontece? Isso quer dizer que os pais não tiveram tempo para eles. Pois. Porque tiveram a trabalhar para que houvesse as milhões. E então máquinas em... Pode ser. Muitas delas adquiriram o dinheiro porque casaram com homens ricos. Ou ainda pior, porque não vem do nada e também... Acho que são mulheres sintéticas, quanto a mim. São sintéticas. Porque nós, se tomarmos atenção, o que é que elas têm para nos incentivar. Ou ensinar. A gente não pode chegar ao patamar delas, porque aquilo é tudo para show. E não da maneira... Pois. Em todos os aspectos. Para elas o dinheiro não é problema, é solução. Não sei se me faço entender. Porque é o seguinte... É só mesmo show. É só show. É só um negócio de... Uma família que também está na televisão, que é feita por mulheres também, é as Kardashians. A família Kardashian. Ou seja, o que é que vocês acham daquela família? Porque elas não nasceram com dinheiro. Elas têm feito o seu próprio dinheiro e a fama através da fama. Pronto, essas eu já concordo mais, porque lá está tal coisa. É para o seu mérito próprio. É de grau, sob de grau estão a subir. E a alcançar aquele patamar de sucesso. Eu com isso já concordo. Agora, quando vem já tudo lá de cima com muita facilidade, está sempre alguma coisa por trás. Sim, sim. Para a gente fazer um ponto de interrogação. Isso é a minha visão. E tu, tens alguma coisa a dizer sobre os Kardashians? Sim. Eu acho interessante o percurso delas. O pai ganhou fama através do OJ Simpson. Ele era advogado. Não era conhecido, ficou conhecido por causa do julgamento. Não correu bem. Conforme ele ganhou a fama, depois também a perdeu. O fato da mãe depois também ter casado com o atleta olímpico e ele ser transexual, isso também deu muita ajuda que o programa ganhasse alguma fama e algum interesse. Porque se fôssemos só a ver o percurso delas, que é um percurso como qualquer outra pessoa tenha que trabalhar para conseguir o que quer, para lutar pelos seus sonhos, não era interessante. Elas tiveram, foi sorte, do pai ter sido o pai que era, o padrasto ser quem ele era e agora a Kim casar com o West, que é Niel, que é Niel West, ou seja, é só especulações. Pois é. Eu acho que as pessoas veem mais esse programa por causa da má língua, entre aspas, do que propriamente para aprenderem alguma coisa que seja, porque eu acho que ali não há muito para aprender. Não, porque elas são famosas só porquê? Por serem bonitas, por serem diferentes e por terem cus grandes. Mas isso é para a cirurgia plástica para resolver o nosso problema, mas é dinheiro. Eu quero o meu é mais pequeno, não é maior. Não é maior. Vamos falar um pouco aqui sobre o papel da mulher na comunidade portuguesa. Como é que tu vês, porque tu andas a cobrir eventos nos clubes e tudo, vês muitas mulheres já à frente das associações, já à frente do… esteja em charge? Vê-se algumas. Temos a Linda Correia, é um exemplo, na Casa dos Poveiros. Sim. Temos a Cátia Caramujo, a vice-presidente da Casa da Capo. Sim, sim. Também é uma mulher, é uma senhora. Mas pouco mais se vê e a gente vê e nota-se a dificuldade que elas atravessam. Não há apoio, não há apoio e o mesmo acontece nas outras casas que vai perdendo o apoio, né? Porque as casas cada vez estão a ficar mais pequeninas. Pois. Mas quando uma mulher está à frente não se lhe dá o tal crédito como se dá a um homem. E quem é que não dá o crédito? Os homens ou outras mulheres? Outras mulheres. Outras mulheres. Nós mulheres somos um bichinho de ciume, de inveja. É uma… aí é que está o problema. Corremos no nosso ADN, no nosso ADN português lusitano, esta coisinha da inveja. E mais que… não é só no nosso, mas eu penso que nós porque temos o sangue mais quente, né? Somos os da sul da Europa, nós vivemos as coisas mais intensamente. E infelizmente isso nota-se no dia a dia. Pois. Só tem mais uma senhora que também está com o presidente do clube, que é do Graciosa. Ah, desculpa. A senhora Iva… a Kelly, Ivo, eu chamo Kelly, a Kell Minda, também é presidente do que o Graciosa tem feito também um ótimo trabalho também na área dela. E em termos da federação temos também… A Eduarda. A Eduarda que nos últimos anos tem havido muitas mulheres. Manuela, tu estás sempre também muito envolvida porque faz muitos eventos com a tua Manutia Fashions. O que é que tu achas do papel da mulher? É um papel da mulher que é levado a sério? Ah, pronto. O ano inteiro eu lido com muitas senhoras, não é? E o que eu vejo é… vou ser assim agora aqui um bocadinho mazinha. As senhoras ficam todas contentes, especialmente quando é festas, só que é para senhoras, que é agora, por exemplo, agora é sábado, ou outros eventos que sejam só para a parte de família. Aquelas senhoras… eu ponho-me assim a observar e digo assim, mas onde é que estas senhoras estão o ano inteiro? Aquilo é o dia da alegria para elas. Elas pulam, elas cantam, elas dançam, elas estão fora… Eufóricas. Eufóricas. Aquilo… mas havia de ser mais vezes. Por que é que elas têm que só esperar no ano para aquelas específicas datas? Mas talvez fazem isso em casa, talvez é da mesma maneira… Me espanta-me. Não, não. É que elas… se isso acontece uma vez por ano, isso quer dizer que elas se sentem oprimidas em casa. Pois. Não, aquilo elas… mesmo em Portugal, que eu cheguei a festas, nesta altura do ano, por caso é da Festa das Amigas. Das Amigas. Eu cheguei a ir até lá no Algarve, em Lisboa, e aqui também. Eu até disse assim, oh meu Deus, que seus maridos, ou os namorados, ou os irmãos, ou os pais, estivessem escondidos num cantinho, a observar por um buraquinho, a ver a figura que estas meninas e estas senhoras fazem, porque elas estão tão descontraídas, tão soltas. Aquilo é uma lufada de ar fresco naquele dia que elas se sentem. Portanto, eu penso que elas são um bocadinho… ficam introvetidas quando estão com os filhos, com os maridos, com os pais. Sim. Tem um outro conduto. Exatamente. Actam diferente. Vão para casa e vão mais felizes, mais descontraídas. Eu acho que elas despejaram tudo ali naquele dia, tudo o que tinham dentro. Tu achas que há muitas mulheres que só atendem mesmo esses eventos sozinhas, sem a família, uma vez por ano? Ou que saem também… Sem dúvida. Não é por acaso que mil e duzentas duas vezes aqui na comunidade portuguesa, uma em janeiro e outra em março. Estamos a falar em duas mil e quatrocentas senhoras e eu vou-te contar outra. Eu achei uma piada como as senhoras chegaram ao pé de mim e disseram-me assim, Manucha, diz a senhora que está à frente do evento para pôr a servir às mesas senhoras. A gente não quer os homens a se servir. Porque se aquilo é uma festa de senhoras, é só senhoras. Eu disse assim, ó filha, eu compreendo, mas tem os homens da música que estão a dar música a vocês. Ah não, isso é diferente. Eles estão lá para nos entreterem. Eles vão logo para dar música a gente. Mas os homens sejam senhoras. Dizem assim, olha, se te faz feliz, eu vou pôr o comentário, vou passar à direção ao comentário. Querem senhoras a se servir para ser só senhoras. Uau. É verdade. Isso é interessante porque então... Isso é o dia da mulher para ser só senhoras. Então quem estiver na cozinha também deve ser só senhoras porque eu sei que nessa altura os cozinheiros têm sido sempre homens. Na cozinha estão fechados, não se vê. Estão lá na cozinha. É assim, é sabido que o homem, a nível de cozinha, os grandes chefes são masculinos. Sim. Não são mulheres. Os com mais nome. Não quer dizer que são os melhores, mas que têm nome... Ou pelo menos têm nome. Tem nome. Não tem nome. Porque eu nem se digo que a mulher é boa a cozinhar ou é a melhor a fazer isto ou aquilo, porque não quer dizer que não haja mulheres tão boas a fazer outras coisas que predominantemente é feito por o homem e vice-versa. Exatamente. Há homens que fazem coisas muito melhores que a mulher, enquanto são predominantemente da mulher. Depois. Mas isso não quer dizer nada. E é isso que me separa um bocadinho de ser uma feminista convicta. porque eu não gosto de por tudo nem o saco. Sim, sim. Porque há casos e casos. Pois. Não pode ser tudo igual. E não somos iguais. E aí eu acho que em vez de haver o machismo e haver o feminismo, era muito melhor se houvesse uma junção. Porque o homem quer ser o homem. Pois. A mulher quer ter os seus direitos. Porque tem direitos. E há esta... Parece que não, mas há uma guerra de sexos. Pois. Há uma guerra de sexos. Há uma guerra de sexos. Isso é verdade. Isso é verdade e é reconhecido em alguns sítios mais do que em outros sítios. Vamos fazer aqui uma pequena pausa e depois continuar a nossa conversa deste Dia Internacional da Mulher. Eu sou uma artista. Eu só comecei o meu treinamento. E eu sou Leona. Está pensando em mudar a aparência da sua casa? Precisa de novas janelas? Ligue para o Bayview Windows & Doors. Agora, quando você compra novas janelas e portas de North Star, pode gratuitamente escolher a cor, o acabamento ou triple glaze. Contacte o Bayview Windows & Doors porque este especial termina a 31 de Março. North Star e Bayview garante qualidade e serviço. Ligue para o Bayview Windows & Doors hoje mesmo. Promoção da semana de Pavão Meats & Deli. Bifinhos de vitela, 6,99 a pound. Carne para chouriço, 89 cêntimos a pound. Salome da casa, 3,99 a pound. Bifanas de porco, 2,99 a pound. Conchas de galinha, 1,49 dólar. Especiais só no talho da Pavão, no 1435 Dunder Street West. Pavão famoso pela qualidade e preço. É algo que não está certo com o seu carro? Traga-o para os Bento's e nos nossos especialistas olharem. Nós temos software de diagnóstico de computador para serviçar o seu carro. Nós até faremos uma leitura de código gratuito. Na Bento's, nós temos tudo para você continuar. Não ande às escuras. Saiba o que se passa à sua volta e no mundo. Sol Português. O jornal que vai mais longe. Às sextas-feiras, nas bancas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.